Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa série do Mundo do Luiz, então vamos lá, ó, mundo, meu mundo, meu mundo, peraí, peraí de cara, Mundo Luiz, Luiz, não, mundo do Luiz, né, agora vamos criar. Gente, eu tô acabando de fazer só essas coisas e vou acabando de deixar no seu canal, então, o povo vai carregar, carrego. Então, gente, a nossa missão é pegar madeira, pegar nossa madeira e fazer e construir uma casa. Preciso pegar bastante madeira e sobreviver. Ó, peguei quatro, peguei quatro. Pessoal, agora, a nossa, a nossa, vai ficar bem aqui. Não, não vai não. Ó, por que tem uma coisa aqui? Aqui, ó. Pega a ovelha, pega a ovelha, pega a ovelha, ovelhinha, ovelhinha. Nunca vi se é muito rápido pegar a ovelha com a mão. Onde que é, onde que é, onde que é, onde que é? Vou pegar com 10, 10 madeira. Aí, já, já, gente. Se fosse eu pego. E agora, a gente vai fazer a nossa base. A base daqui, dessa terra, pessoal. Aqui, vai fazer a nossa base, a escala. Deixa eu ver aqui. Para ser um. Para ser uma casa, melhor. Pronto. Ó. Agora, mais primeiro. Pim. Eu tenho 40. Opa. É. Pronto. Agora, só pega aqui. Pessoal. Aqui vai ser. Uma escada na nossa base. E para eu morrer e perder. E para eu morrer e os monstros perder, eu vou ver a parede na minha casa. Onde que eu moro. Picareta que eu estava usando. Espadinha. Machado. Uma pazinha. E vamos fazer uma plantação nela. E eu não gosto de ir fazendo essa espada e pá. Né? As coisas de ouro e ferro. Tá. Aqui, ó. Aqui. 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 Eu não vou demorar lá embaixo não que vai aparecer os monstros. Eu peguei muita pedra. Peguei um monte. Deixa eu quebrar aqui todo. Todo, todo, todo. Nossa, vou ficar relaxando. Fazendo minha base. Eu vou esquecer de nunca te pegar uma pedra. Está perfeita a nossa base. Assim, melhor, melhor, melhor. Está melhor. Beleza. Vou estupar toda essa pedra que eu soltei. Aqui vai ser o nosso lugar. A nossa casa. Quer dizer, base. Vai ser. Muito bem. O meu. Aqui. 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 Cadê? 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 Achei. Agora eu vou fazer isso aqui. Quebra. 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 Pronto. Seguinte. Galera. Eu não vou demorar muito não Mas então, espero que vocês tenham gostado E tchau pessoal, fui